Meu canal, o que que ele tá falando? É o de Lobo Lendário e estamos mais um vídeo de Roblox. Quanto tempo, galera? Galera, eu achei esse mapa de elevador aqui, tipo... Faz muito tempo, acho que eu descobri ele no começo de 2019. Mano, e faz tempo que eu não jogava ele, mano. Eu nem lembro qual era as coisas que tinha. Tá, vamos ver, né? Vamos relembrar. Tá, já começa com nada, né? Carregar. Galera, dessa vez vai vir um punhado de vídeos, vocês vão ver só, sério mesmo. O que é isso? Ah, batata, né? Porra, tem outro elevador no fundo ali, né? Não, eu vou lá, não. Será que dá? Ah, já era. É pelo outro lado, mano. O que que é isso, mano? Tower of Heaven. Tem uns nomes de jogos aqui, mano. Será que é as... As trilhas sonoras que não tá tocando? Eu lembro que tocava trilha sonora, galera, aqui nesse elevador. Só que eu não sei por que que... Tiraram. Será que é dizer direitos autorais? Esse foi e ferrou, né? Não, vem aqui. Eu lembro dessa vaca, né? É, lembro, né? Tá bom, vaquinha. Uma vaca normal, né, galera? É, respondeu. Pô, mano, sério isso, mano? Eu nunca vi uma vaca formar uma cara daquele tamanho e gritar... Sei lá o que, olha lá o que que ele gritou, mano. Pô, tá muito quieto aqui, mano. Que isso, velho? Tá chovendo... Pastel? Olha o pastel! Não, não é pastel, não. Isso daqui é... É taco, não é? Porra. Olha, é taco. Mas tem um ali, 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 tem um ali... Chaves. É taco mesmo, galera. Boa, mano. É cada coisa retardada que tem nos elevadores, galera, que eu vou falar, viu? Que que é isso, mano? É no meu guest. É um jogo também, não é? Sei lá, eu não conheço muito. Não, olha, galera, quantas vezes eu já joguei elevador e quantos andares eu já fui? 1.307 vezes. Meu Deus do céu. E olha que eu jogo esse elevador desde 2019, hein? Eu comecei a ter o Roblox. Ei, dê-me o Hot Dog. Dê-me o Hot Dog. Ei, dê-me o Hot Dog. Dê-me o Hot Dog. Ei, dê-me o Hot Dog. Dê-me o Hot Dog. Só dê-me o Hot Dog! Ei, dê-me o Hot Dog! Só dê-me o Hot Dog! Não, caramba, já falei. É meu. Ei, dê-me o Hot Dog! Você quer um taco? Taco você não quer, né? Sai daqui, velho. O que é isso? Ah, é o cabeção, a cabeça de televisão. Mano, tem alguma coisa ali atrás. Tem uma abóbora ali. Ah, porra, do nada gritei o Willian aqui. Ai! E aí, cabeção? Quanto tempo, hein? Não, não, não. Brá, brá, brá. Sabe, galera? É bem diferente do jogo original, velho. A cabeça dele não é assim. É mais triangular. É azul tudo. Tem esse negócio branco aí, com uma peruca. Ai, meu Deus! O Kirby, não! Acho que eu já estou começando a lembrar das coisas. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. bilha da mãe, olá. Meu Deus! Eu não lembro dizer assim, não. Ah, quem morre o que? Morra nada A porra A risada do demônio, credo Não, abre aqui, vai, pelo amor de Deus Pô, é sério, galera Eu não lembro desse daí Que é parede, coisa Mil trezentas e sei lá quantos já Ai, ai, meu Deus Abre logo, porta Porta, porta Oxe, burro Burro O que houve? O que houve? Subi, subi da hora Ai, meu coração Mano, que susto Achei que ia cá e o chão Igual daquele outro inovador lá Já tá quanto tempo de gravação, galera? Deixa eu ver Tá gravando, né? Pelo amor de Deus Se não tiver Ai, droga Não dá pra ver, galera Saco Abre Ah, não Pelo amor de Deus Esses noobs, não Não, sabe? Ih, caralho Sai daqui, mano Galera, vou fugir Pelo elevador Ai, não tem todo Mano, eu odeio esse bicho Sério Ah, eu não tô na hackeia Ah, sai daqui Não, nunca Não Eu não tô na hackeia Seu idiota Pô, mano Que bonequinho chato Pô, galera Me explica o que aconteceu Eu tava no elevador Daí do nada Fala um barulho estranho Parece uma tela vermelha E do nada Aparece Bugou o elevador Pô, eu não lembro desse Eu não lembro Meio de cair, velho Que que é isso? Que que é isso? Que que é Você deu Ah, porra Que que é isso, mano Isso não tinha, não Isso não tinha, não Meu Deus Eu não acredito Ah, não, mano Se for o que eu tô pensando É o que eu tô pensando Porra Lembrei já É o bichão, né Eu não lembro direito, galera Faz muito tempo Que eu não jogo Esse jogo Tá, porra Porra, que demônio é esse, mano? Pô, tá mais cheio do que antes Ah, não, mano Porra, cadê o elevador? Quero voltar pra lá Um pico aqui, ó Do nada Que que é isso? Porra Porra, sério mesmo, galera Me explica o que tá acontecendo Do nada Eu Tô Jogando o elevador Do Roblox Daí Eu entro dentro do jogo Do Undertale Do nada Lutando com aquele Sei lá Que bicho aquele Que eu nem sabia Coronavírus Pô, mano Sério mesmo Eu lembro Que tinha o Boss No elevador Mas eu nem lembro Que era desse jeito Aqui Meu Deus do céu Mas o que que eu faço Com essas coisinhas Porra, o que que é isso De novo Sai Sai, diabo Porra, sério Olha, galera Cadê o elevador? Eu quero entrar Não, sério Não, sério, mano O que que tá acontecendo? O que que porra? Se eu não morri Até agora Eu tô com sorte O que que foi isso? Mano Olha a cara Dessa criatura, mano O tamanho do chico Do bicho Não O olho Que é pior, galera Tá meio nervoso De alguma coisa dessa Sai, coronavírus Tá mais lhe assim Agora Porra, o que que é isso? Porra, o que que é isso? Ah, eu acho que eu entendi Sai Galera, o que que tá acontecendo No meu jogo? Ah, Maria Mano Mano, odeio Esses ovinhos Tá tacando o ovo Tá tacando o ovo Sai Mano, essa música Do meu nunca, velho Mano, esses ovo satânicos Do cacete, mano Tá porra, de novo O que que é isso? Mano, como é que eu vou passar isso? Meu Deus do céu Não dá pra enxergar Consegui É só eu correr Meu Deus do céu Galera Sério O que que tá acontecendo Com a minha vida? Mano, o zoio dele Piscado e colorido Mano, o que é isso? Ai, meu Deus do céu Essas bolinhas Mano, que biço do inferno, velho Que biço chato Não Tá no elevador Aparece, cabra Ah, tá Agora ficou melhor ainda Ei, Brasil Consegui passar de boa Boa É assim que se passa o jogo Meu Deus do céu Olha os olhos dele Piscando, mano Que porra Nossa Vai pegar esse pãozinho aqui Mano, galera Essa fase do elevador Tá muito longa Aconteceu, gente Porra Que isso Ah, mano Vai se dar lá Uma pistola Do nada Agora foi mais fácil Tá Tá Mano, sério O que que tá acontecendo Aqui, velho Porra Ah, mano Vai dizer Ele vai me matar Agora, velho Não Sai daqui Porra Ah, não acabou ainda Mano, que elevador é esse Não era assim não, galera Eu até lembro desse boss Mas não tinha tanta coisa assim não Meu Deus amado Vai Vai, espada Ai, ai Ai, ai Ai, ai Olha esse dragãozinho Falei Porra, que que isso é isso, mano Que joia dele Ah, tem que pegar as pontes de vovo, né Porra, que isso Ai Ai, eu tô usando todos os poderes que ele usou que eu cramei, né Vai se tá sentindo aí, né Seu casco Ai, espada, meu Falei demais Falei demais Para com essa música, mano Você não vai dar por dentro da coragem do canal Daí você vai vencer comigo Planta Planta Sei lá Tá parecendo uma planta essa porcaria Tá feio de mata Sério, galera Eu não sei que criatura é essa, mano É o coronavírus, bicho Sério, mano Ah, não Pode sair Só fica a chama do inferno, bicho Ah, entrou mais 10% comigo, bicho Agora que eu prestei 10% Não, não vai dar Mano, isso não vai acabar, não Mano, tem uns negócios no nariz O bicho comeu, eu Boa Ei, cacete Mano Tá gravando Tá, galera Mano Chega Chega, 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 chega Não acontece isso de novo Por favor Mano, sério De novo De novo, sé, mano Mano Mano, direto essa risada Agora Pô, essa risada tem todo lugar, mano Sai Mano, que elevador, velho É tudo É tudo de madeira Seria mais da hora se fosse de metal Mas não, galera Não Não é de metal nada Pô, o que que vai aparecer agora, velho Eu espero que seja algo novo E bom Vai Ah, boa Mais um boss Pra gente lutar Não, pera Fazer algo Vai tacar seu machado No mim, não, né Porra Ah, ele vai E vai tacar ali na parede Quer ver só Ou não Acho que não, né Não Oxi Eita, pega abóbora Qual pra você tá Galera Esse daqui é o famoso golem Quando fica bugado Sério mesmo Ô, mano Quanto tempo já foi, velho Que porque Mano, é cada risada que eu vou falar Pô, mano Mas é isso, galera Não esquece de deixar o like Bota Deixa eu falar Deixa o joinha Se você não for inscrito no canal Se inscreva É É isso E Tchau, será? Ô, galera Calma aí Apareceu coisa nova Vou fechar o vídeo agora não Espera aí, galera Vamos esperar alguns andares Se tiver coisa nova Tempo que não estiver mais Daí eu vou Acabar com o vídeo Ah, não, mano Ah, tá Mano, ó o machado desse bicho, velho Mano, esse machado Essa marca no machado Tá parecendo aquele bicho Que eu lutei lá Mano, a risada dele foi diferente agora Eu não vou ficar perto Vai que ele não dá uma machada Ele tá me rechendo Machado Ah, não, mano Acabou? Ai, sobrou um inútil Nossa, o cara conseguiu subir Não vai ficar aí Seu bacio, velho Vai pra ele Dá uma machadada no pescoço dele Pô, velho Que pesado Ai, meu Deus Vai que parece a vaca Ele entra na frente E morre Ai, caiu Ai, caiu Elevador Cai, cai, cai Caiu Caiu Fica aí, fica aí Bestão Cai, cai Cai, cai Ah, não caiu Pô, mano, tá ligado Mano, galera Dá um nervoso Ficar vendo esses numerozinhos Parece que eu tô esperando No sinal do carro Da estrada Stop acting me move All your base are belong to me É, né Go away Não I'm the corner All your base are belong to me Never going to give you up Hey, Kirby Suca ele, Kirby Ai, Kirby, igual a biguinho I promise I won't hurt you Go away Eu vou perto aqui, galera Pra ver se ele é ligado Exato, malone Ah Porra, Kirby Ah, pelo menos Não vou tacar aquele noob maldito ali Eu espero Foi Ah, não tô Ainda bem Pô, como é que pode isso, mano O bichão foi sugado Mas o noob não Tipo Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Porra, mano Que que é isso, mano? Uma prisão nesse lugar aqui? Que prisão futurística? Não, mas é sério, galera Que que é isso? Ah, tá Galera Aqui é do portal Agora que eu presto atenção Por causa da musica Pô, velho Pô, velho Sou burro Pô, parece que as músicas Só tão aparecendo agora No Nas entradas das fases, né? Galera Eu vou esperar mais um Daí eu desligo E tomara que não seja Aquele bicho zóiudo, não Pelo amor de Deus Galera É isso Não esquece de deixar o like Para ter um joinha Se você for inscrito no canal Se inscreva Então é isso Então Cacete Cadê o laser? Aí É isso E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.